Estamos de volta e agora, na coluna Direito Seu, vamos falar sobre publicidade enganosa. E quem é que nunca ouviu aquela célebre frase, comprou gato por lebre? Eu tenho certeza que você em casa se identificou, né? Eu também. Pois é, mesmo que a gente não tenha comprado, mas muitas vezes a gente se sente seduzido a comprar alguma coisa que, na verdade, não é bem aquilo que a gente imaginava. Por isso, hoje, a doutora Shirley Theodoro está aqui no programa com a gente para tirar algumas dúvidas com relação à propaganda enganosa, à publicidade enganosa. Doutora, boa tarde. Bom, então já vamos começar nessa primeira pergunta, do que se trata a publicidade enganosa? Boa tarde, Angélica. Boa tarde a todos. A publicidade enganosa ou a propaganda enganosa é aquilo que o Código de Defesa do Consumidor definiu como prática do fornecedor de serviço ou do empresário de que, através de uma informação que seja parcial ou totalmente falsa, induza o consumidor a erro. É aquele caso em que o consumidor compra um produto ou contrata um serviço sem ter certeza das características daquele produto, porque ele foi induzido a erro. Ele pensa que é algo e acaba contratando ou comprando outra coisa totalmente diferente. Bom, mas para isso é possível o consumidor que se sentir lesado tomar alguma atitude, né? Claro, com certeza. O consumidor muitas vezes só vai constatar que foi enganado quando ele tem acesso ao produto ou serviço efetivamente. Então, o primeiro passo, ele pode tentar resolver amigavelmente com o fornecedor. Ele pode exigir, eu quero exatamente aquilo que eu tentei contratar ou comprar, eu quero desfazer o negócio e a devolução do meu valor, ou então eu quero algo exatamente equivalente àquilo que eu pretendia ter. Essas são soluções administrativas amigáveis que o consumidor pode buscar. Todavia, se ele não tiver sucesso, ele pode se valer de noticiar os fatos ao PROCON. Ok. Bom, e do lado de quem faz a propaganda enganosa, né? A gente sabe que na publicidade existem técnicas de persuasão, mas que são técnicas dentro das leis, dentro do que é exigido. Mas muita gente também faz propaganda e com a internet a gente vê muito isso também por conta própria, né? Faz assim, achando que, ah, vou falar isso, não tem problema nenhum. O anunciante, quando ele faz uma propaganda enganosa, ele pode ser penalizado? Exato, Angélica. Há liberdade publicitária sim, o profissional que é ético, ele exerce a publicidade dentro dos limites legais, mas aquela pessoa que extrapola com a intenção de lesar o consumidor, e o Código de Defesa do Consumidor é muito claro, a informação ao consumidor, ela deve ser o mais clara possível para que ele saiba exatamente aquilo que está sendo anunciado. Então, a pessoa que de má fé faz uma publicidade enganosa, ela pode ser responsabilizada civilmente, ela pode ter de indenizar o consumidor, ela pode também ser penalizada com multa e ainda pode se sujeitar a uma detenção de três meses a um ano. Muito bem, então, a gente precisa ficar atento sempre. Doutora Shirley, muito obrigada, querida, mais uma vez e espero você aqui mais vezes. Sempre à disposição. Boa tarde, Angélica, boa tarde. E agora, direto, ó, vamos para uma atividade física danada de boa, capoeira. Olha aí. Onde será que eu estou? O que é que eu vim fazer aqui? Gente, presta atenção no cenário, presta atenção no figurino. Dá para saber que Angélica Rod hoje vai testar uma aula de capoeira. Por isso, eu vou conversar com o Osvaldo, que é instrutor de capoeira, mais conhecido como pé de vento. Isso já me dá medo. Porque a pessoa, para ter um apelido de pé de vento na capoeira, é porque um cara já deve passar assim, ó, com a voadora. E é isso que nós vamos descobrir tudo agora. Vamos lá. Encontrei o pé de vento. Que medo, que medo desse negócio de pé de vento. Por que que é pé de vento? Pé de vento porque quando eu comecei a capoeira, digamos que eu tinha um pouco mais de reflexo do que hoje. Hoje não tanto mais. Ah, para, olha, humilde demais, humilde. Mas por que? Você já chegava assim, é rabo de arraia? Como é que chama o negócio? Rabo de arraia é um dos movimentos, apesar que tem vários outros. Mas rabo de arraia é um deles. É um deles que te denominou assim pé de vento? Digamos que sim também, né? Faz parte de todo o processo. Tá, então nós vamos mostrar agora para vocês, porque eu estou falando, o que que é o rabo de arraia. Vocês estão vendo aí na imagem o que que é o tal do rabo de arraia. Depois vocês vão saber outros também. Mas antes, me conta um pouquinho da capoeira. Vamos lá ao questionamento que nunca sai de moda. O que é a capoeira? É uma dança? É uma luta? É uma manifestação cultural africana? Pelo amor de Deus, me dá aí uma luz. Enfim, você falou todas as coisas que englobam a capoeira. Ela faz parte disso tudo. E além de outras coisas, né? Ela é parte teatral, tem a parte musical, instrumental, artística. Mas aí como é que eu falo? Eu vou jogar a capoeira? Eu vou lutar a capoeira? Como é que eu falo para as pessoas que eu estou fazendo o quê? Normalmente as pessoas falam gingar a capoeira, né? Que gingar é um movimento que é o processo da dança da capoeira, digamos assim. Porém, a fala correta é a fala jogar a capoeira. Aí você engloba tudo o que você disse agora. Bom, mas a gente sabe que a capoeira, na época da escravidão, ela era vista como um movimento, uma luta mesmo. Era quase um crime, né? Aquilo que a capoeira matava. Não é isso? O intuito da capoeira no seu início realmente foi a luta por uma questão de liberdade, de autodefesa, né? Então, a partir desse momento que ela foi criada pelos negros, eles tinham a capoeira como essa defesa, realmente com a intenção de ferir aquela pessoa que iria oprimi-lo. Mas a capoeira não deixou a sua parte de luta, porém, com o decorrer do tempo, as coisas mudam, obviamente. E aí tudo foi englobado dentro da capoeira e hoje ela é uma manifestação cultural muito rica. Não tem mais aquela conotação de violência como tinha na época da escravidão. Mas a gente sabe que existem outras modalidades dentro da capoeira, modalidades ou outras situações dentro da capoeira que além de, como é que você falou, jogar a capoeira? Jogar. De jogar a capoeira? Tem o tal do maculelê? Não, como é que é o nome? Exatamente. O maculelê é uma manifestação cultural também, que a capoeira abraçou e traz ela pra dentro também pra poder fazer com que essas manifestações não morram. Assim como a puxada de rede, que é uma outra manifestação. Entendi. Mas tinha uma coisa também, desde a época dos escravos, que era estar com uma faca no pé, por exemplo, um canivete, não tem essas coisas? Olha eu causando com a capoeira. Bom, realmente, antigamente o intuito era outro quando se usava uma navalha no bolso, ou uma faca, alguma coisa pontiaguda. Hoje a gente faz uma apresentação... É uma arte, meu. Exibindo, né? O que poderia acontecer, qual era o ato de carregar aquela faca. Esse é o maculelê? Não, isso é um jogo da capoeira. O maculelê é uma dança de bastão. Ah, com bastão? Então é isso que vocês estão vendo aí, é com bastão. Mas existe também, que vocês vão ver aí agora, que eu estou falando, com facões também, que sai até faísca. Isso tudo hoje é uma manifestação cultural, ela é só com o intuito, principalmente com o intuito de divulgação da capoeira, de movimento artístico mesmo. Para que não morra, né? Essas raízes de onde ela foi criada. E o facão foi uma evolução do maculelê, onde também é colocado como uma forma de exibição, para ficar mais bonito, uma peste teatral mais bacana. Ok, mas não é essa a nossa intenção aqui hoje. Nosso negócio não é manifestação cultural neste momento. O que a gente quer saber realmente é os benefícios da capoeira para o corpo e para a mente. São vários. Bom, primeiro que você, qualquer atividade física vai te trazer um bem, né? A partir do momento que você começa e inicia a fazer uma atividade física, você já se sente com o astral melhor. Seu corpo vai mostrar isso, sua mente vai evoluir muito mais. Então, a parte cardio, muscular, sua parte psíquica mesmo. Então, é completo. A capoeira vai trabalhar de uma forma muito completa, inclusive na parte musical, que vai te trazer outras coisas que talvez você ainda não teve a experiência. E dentro da capoeira você consegue englobar todos esses tipos de... Ritmo, por exemplo. Ritmo. A concentração, coordenação. Várias coisas. E aquilo que a gente tem também, o raciocínio rápido. Isso aí, sempre, o tempo todo. Se não tiver, toma. Muito bem, agora eu quero saber outra coisa, meu querido pé de vento. Os instrumentos que são usados na capoeira. Porque é um som bacana, né? Tem uns instrumentos aqui, eu queria que você mostrasse para a gente como é que funciona. O berimbau é o principal, é isso? Exatamente. O berimbau é o instrumento que rege a roda. Sem o berimbau a capoeira não funciona hoje. Através desse instrumento aqui, que acontece todo o movimento da capoeira, a roda. Toca um pouquinho para a gente ver como é que é o negócio. Esse barulho já dá até um arrepeio, né? Não dá o frio na espinha? O berimbau, para quem sente, já entra em transe quando ouve o som dele. Não é? Para quem tem, assim, aquele sangue que corre na veia. Com certeza. Pois é, eu ia falar assim, eu vou tocar um pouquinho, mas não vou não. Não vou, porque eu não sou boba, porque eu não vou pagar esse mico de jeito nenhum. Vamos ver agora outros instrumentos que também fazem parte aqui da capoeira. Bom, tradicional, que a gente já conhece. Pode falar isso? Não sei. Olha lá, mostra, 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 mostra aqui, Mário. Aqui, ó, tem uma assistente. Aliás, eu já vou falar com ela, deixa eu falar de uma vez, já que ela está aqui de assistente. Fala seu nome de, como é que é, de batismo aqui, de batismo da capoeira. Ju Agogô. Ju Agogô. Ju, você é aluna? Sim. Por que você resolveu fazer capoeira? Qualidade de vida. É mesmo? E você sente qualidade de vida mesmo depois que você começou a fazer? O que que melhorou na sua vida? Muitas curas. Como o quê? Dá um exemplo para a gente, para a gente contar para o pessoal de casa. Melhorou a cabeça? Sim, sim. O mental, emocional, tudo beleza, equilibrado. Tipo assim, terminou com o namorado, veio para cá fazer capoeira e pensou assim que estava... Tipo isso. Assim, que ele queria passar a perna em cima dele, assim, voar, né? Pode ser. Gosto disso. Então, continua aí, que eu vou continuar ela agora, viu? Ela é nossa assistente agora, é a Ju Agogô, né? Bom, então agora vamos aqui. Bom, voltando então, esse instrumento do pandeiro, né? Todo mundo conhece, também faz parte da percussão da capoeira e ele faz o acompanhamento assim como os demais. Toca um pouquinho, te ver. E a hora que junta tudo isso, então, é uma loucura! E aqui? Bom, o atabaque é praticamente o primeiro instrumento musical que foi ingressado na capoeira, conforme alguns estudos, né? Existem controvérsias e tal, mas provavelmente foi um dos primeiros instrumentos, ou o primeiro instrumento a ser ingressado. E ele também faz parte, né, dessa percussão, que dá esse ritmo gostoso na roda. Já empolguei. Então agora nós podemos fazer uma aula. Acho que deve começar, né? Então vamos lá, então nós vamos agora, eu vou fazer uma aula, eu vou ver como é que esse negócio funciona. Gente, o professor tá lá, arrumando as coisas pra fazer aula. Olha o tamanho do homem que eu achei aqui, gente! Olha isso aqui, meu pai amado! Olha o tamanho da criança! Esse é o João. O João me conta uma coisa, me dá uma noção básica do que eu tenho que saber pra não fazer muito feio na aula agora? Então, é... O início, né, de qualquer arte, assim, o pessoal fica um pouco apreensivo, né? Um pouco... Ah, e agora o que eu vou fazer? Mas pode ficar tranquila que a gente vai te regir aqui, não tem perigo de ser... Mas assim, não tem um gingado, assim, que é um negócio... Me dá uma noção, só pra não fazer feio. Você já tá com um passo à frente que você é brasileira. Brasileira já tem essa ginga, essa manha, esse molejo natural do corpo, né? E é o que a gente pede, o que a gente precisa na capoeira, né? Esse molejo, esse jogo de corpo, essa ginga... Isso já tá bom, molejo eu tenho. Agora, chega pra frente, vai me ajudar muito. Agora eu quero saber, por exemplo, não tem que fazer um negócio assim, pá! Como é que é esse negócio? Então, me ensina, menino, pelo amor de Deus, quando quer fazer feio, ela vai começar. Essa é a ginga, né? A principal característica da capoeira. Qualquer lugar que você fez a ginga, todo mundo lá é capoeira. Então, a ginga é a principal característica, assim, como eu acabei de dizer, né? Então, quer que eu mostre? É! Me ensina aqui esse espaço. Nós já até mudamos de lugar, vamos lá. Então, vamos lá. A principal característica da capoeira, né? Eu já citei a ginga. Então, a ginga, parte da posição dos pés paralelos, né? Joelho levemente flexionado. Isso. Eu vou trazer o pé lá atrás, ó. Isso. Paralelo ao pé da frente, o braço vai lá na frente do rosto. Isso. Essa é a posição da ginga, né? Pra gente trocar, né? Eu vou trazer o pé na posição inicial, troquei o pé e, consequentemente, troco o braço. Né? Então, parte dessa posição, ó. Um, dois. Isso. Ótimo. Já fez capoeira, né? Não. Tá escondendo o jogo. Já fez, sim. Então, vamos lá, ó. Isso. Beleza? Ótimo. Já gingou, já. Então, pronto. Isso, já é. Agora, me ensina, deixa eu ver uma outra coisa. O que mais que precisa? Um outro passo básico. Outro passo básico. Passo básico. Eu quero aprender. Sabe o que eu quero aprender? Senta um na cara, doutor. Vamos lá, então. Empolguei, empolguei. Já que você já fez, né? Esse golpe que você fez, é um dos primeiros que a gente ensina, que é a meia lua de frente, né? Então, da posição dos pés paralelos aqui, eu vou levar o pé lá na frente, ó. Volto nessa posição, sabe? Tá. Beleza? Isso pode, mas ele começa e termina na mesma posição. Então, o pé pé lá na frente, ó. Volta então. Show. Só falta um pouquinho de equilíbrio, mas aqui uns cinco minutinhos já tá show. Tá craque, viu? Vamos lá? Um jeito chuta. Aí, ó. Maravilha. Perna esquerda agora. Uma vez, ó. Isso. De novo. Que beleza. Meia lua de frente. Pronto. E o que mais? Tá bom? Ah, eu... Me ensina mais um aí, mas eu... Isso, da primeira aula, tá bom. Vamos fazer mais um, então. Vamos fazer o martelo, né? Lembrando que esses golpes que a gente usa, né? Foi o mestre Bimba, né? Que foi o professor da capoeira regional, que implantou na capoeira, né? Ele trouxe de outras lutas, implantou na capoeira e só trocou o nome porque, né? Não tem como a gente falar o nome dos golpes nas lutas orientais. Então, vamos lá. O martelo faz a posição da ginga, né? Ele é um chute frontal, tá? Só que ele termina a posição lateral. Então, eu vou subir o joelho, vou girar o pé lá embaixo e chupar. Isso. De novo. Vamos lá de novo, martelo? Eu vou aprender. Cinco minutos e eu aprendo. Não tem problema. Bom, então essas três, já estou bem. Já está iniciado. Ok. Então, vamos para o restante da capoeira. Então, agora eu vou para a aula, né? Bora. Para não fazer fim. Então, vamos lá. Eu bora para a aula. Então, vamos embora para a aula. Sim. Eu bora para a aula. 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 Aplausos De jeito nenhum pode levantar, tá pensando o que? Tá pensando o que? Agora você vai no meu gingado, e meu gingado tá aqui ó, ó meu birimbau aqui ó, agora é comigo aqui, vê se eu vou enfrentar isso. Meu querido, eu tô vendo esse povo todo fazendo essa aula, mas eu queria entender algumas coisas ainda. Eu tô vendo que tem muita gente que tem um cordão, o que que é isso? Bom, isso significa graduação, o estágio que a pessoa se encontra dentro da capoeira. E aí, como é que vai esse estágio? São quantos cordões? Vai até quando? Qual que é a mais básica? A mais básica é essa aqui, né? Nada. Exatamente, a pessoa começa com nada na cintura pra depois adquirir só a primeira cor e assim consecutivamente adquirir as próximas. Qual que é a mais? A maior? A maior é a branca. A branca? Isso. Que por sinal, o pessoal confunde com a primeira que é a crua, porque a branca realmente é uma cor branca, a crua é uma corda sem cor. Gente, isso é coisa bem mulher, né? Branca, branco, crua, crua, são coisas completamente diferentes, isso mesmo. Mas não pode falar que é mulher não. Deixa eu te contar uma coisa. Esse negócio não é brincadeira, por isso tá todo mundo com um corpão assim, né? Olha aí pra você ver. Tem ninguém aqui barrigudo, tá todo mundo fino e lindo, é isso mesmo? A capoeira, assim como qualquer atividade, ajuda muito no desenvolver do corpo. Olha, eu gostei de algumas coisas, várias coisas. O gingado, sensacional, o ritmo, o sangue corre na veia mesmo. Eu senti dificuldade de algumas coisas, porque a primeira vez, né? Fazer estrela, por exemplo, eu senti bastante dificuldade, mas achei divertidíssimo e eu sei que com o tempo pega. Mas eu tô chocada com esses homens, a rapidez, blá, 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 todo mundo chega e faz. Mas eu não faço isso, não. É um desempenho que, com o decorrer do tempo, isso vai sendo adquirido, né? Claro que tudo tem o seu processo. Mas eu não vou fazer, não. Vai fazer agora. Vou não? Vai. Aqui dentro da minha casa, queimando, sou eu. Choquei. Vambora. 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 Gente, que vexame! Que tombo! É, pelo menos isso eu aprendi, a cair. Já tá bom, agora fazer estrela, não foi comigo não. Bom, então eu vou ficar aqui treinando fazer estrela, enquanto isso nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho eu volto. Tchau. 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 Tchau.